Olá amigos, sejam bem-vindos. Durante toda a semana passada, muitas pessoas entraram em contato com o canal perguntando sobre aquele cartão que daria direito aos alunos beneficiários do programa Bolsa Família comprar o material escolar. Muitas pessoas entraram em contato com a gente dizendo que no estado dela não havia esse cartão. E outros que já tinham entrado em contato com o CRAS e o CRAS disse desconhecer esse cartão. O que está acontecendo é uma grande confusão com respeito a este cartão. No momento é o Distrito Federal, apenas Distrito Federal, que está dando este cartão. O que acontece é que também no Congresso Nacional tem um PL, um projeto de lei que trata a respeito deste cartão. Vejam que o PL 10.104-2018 da senadora Vânia Lúcia, ele já foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados. Este PL da senadora Vânia Lúcia pretende distribuir para todo o país, todos os estados, o cartão que daria direito aos filhos dos beneficiários do Bolsa Família comprar material escolar. Mas no próprio vídeo nós estamos dizendo que é um projeto de lei e foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados. Então muitas pessoas entraram em contato com o canal, até com xingamento, dizendo que era mentira, enfim, um bocado de coisa sobre este cartão. Na verdade não é nenhuma mentira. Este PL, o 10.104-2018, pode muito bem ser pesquisado. É só o cidadão abrir o portal da Câmara dos Deputados ou o portal do Senado Federal. Neste caso é um PL, projeto de lei, como é PL deve ter vindo da Câmara dos Deputados e fazer a pesquisa. Está aí o número 10.104-2018. Uma senhora que entrou em contato com o canal, ela xingou todo mundo como se nós fôssemos culpados pelo estado dela não ter este cartão. Está bem claro no vídeo que é um projeto de lei. Porém, isto já existe no Distrito Federal e também existiu no estado do Maranhão. Não é um projeto de lei no Distrito Federal. O governo do Distrito Federal já havia dado este cartão e este ano de 2020 voltou. Não é necessário nenhuma aprovação porque foi o próprio governo do Distrito Federal quem decidiu fazer. Então, estes cartões que estão sendo distribuídos para compra de material escolar é no Distrito Federal. Por enquanto, isto não quer dizer que ele não possa ser levado para o estado do cidadão. Basta apenas que o governador do estado queira fazer este programa também no estado dele. O que acontece é que muitas pessoas apenas leem, veem a capa do vídeo, a miniatura, e já tiram as suas conclusões. Muitas vezes xingando pessoas que não têm nada a ver com isso. Uma senhora aqui várias vezes entrou e sempre que a gente falava sobre este programa, ela dizia um bocado de coisa, xingamentos até pesados, bem ainda no programa que existe o moderador, que essas palavras de baixo calão são levadas para uma caixa e depois a gente vê se vai colocar, publicar ou não. A gente decidiu não colocar, porque eu acho que não é propício para um canal como o nosso, colocar comentários com palavras de baixo calão. Então, nós que fazemos o canal Fênix de Informação, não tratamos com fake news. Realmente, este PL, o 10104 barra 2018, existe. É de autoria da senadora Vânia Lúcia, e a própria senadora já disse que ela se inspirou para fazer este PL no Distrito Federal, onde o programa já existia. O estado do Maranhão também já deu, em uma certa época, esse cartão. Então, há essa confusão. O que acontece são dois fatos que tratam do mesmo assunto, mas que são separados. O PL que tramita no Congresso Nacional e o governo do Distrito Federal, que independentemente deste projeto do Congresso Nacional, ele já liberou os valores. No caso do PL 10104, os valores variavam de R$ 240,00 a R$ 320,00 por aluno. Isso se for aprovado no Congresso Nacional. Os alunos vão receber entre R$ 240,00 e R$ 320,00. Já no caso do Distrito Federal, é o cartão material escolar do Distrito Federal. Como dissemos, não tem nada a ver com o PL, que tramita na Câmara dos Deputados de Autoria da senadora Vânia Lúcia. Houve esta confusão. Esta senhora que entrou indignada nos comentários dos vídeos, nós até entendemos a situação dela, a preocupação dela com os filhos que estão estudando. Mas não podemos fazer nada e nem somos responsáveis por isso. As informações estão corretas. Só que a pessoa, como dissemos, muitas vezes só olha a capa do vídeo e não assiste o vídeo para ver. Em momento algum, dissemos que o PL já havia sido aprovado e estava valendo para todo o país. Essa senhora já foi no CRAS e no CRAS será ela que não conhecia o projeto. É claro que não conhecia. Muitas pessoas não conhecem o projeto. Mas por não conhecer, não quer dizer que ele não exista. Entende-se a preocupação dessa senhora, claro. Mas também tudo tem um limite. Nós, que fazemos o canal, não temos nenhuma responsabilidade do governo federal entregar ou não esse cartão para os beneficiários. O projeto existe. Agora, no Distrito Federal, já está funcionando. A pessoa pergunta, vai chegar no meu estado? Essa pergunta deve ser feita ao governo do estado onde a pessoa mora. Se o governo do estado que a pessoa mora quer levar um programa desse para lá, não há nada que impeça. Não é preciso esperar que ele seja aprovado no Congresso Nacional. Então, essa indignação dessas pessoas que muitas vezes xingam o canal, deve ser direcionada a quem faz o programa. É muito fácil a pessoa mostrar a sua indignação. Se ela quer que esse projeto chegue no estado dela, é só ela entrar em contato com o deputado estadual que ela elegeu. Dá uma entrada lá no portal da Assembleia Legislativa do Estado, no e-mail do deputado estadual, e pergunta a ele se não pode também ser levado para o seu estado. Ela está se indignando com a pessoa errada. E esta mesma senhora terminou os xingamentos, dizendo que já não entrou em contato com o Kras para dizer, entre aspas, umas verdades, de acordo com ela, verdades, com medo que eles cortassem o Bolsa Família. Na realidade, fomos nós, aqui do canal Fênix Trânsito, que pagamos o pato. Então, há essa confusão entre o PL 10.104 barra 2018, que já foi aprovado no Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados, de autoria da senadora Vânia Lúcia, e este projeto do Distrito Federal, que já está em andamento há muito tempo. Inclusive, no estado do Maranhão, houve época que distribuía este cartão para a compra do material escolar. Nós, aqui do canal Fênix Trânsito, quando colocamos qualquer informação dessa, publicamos qualquer informação, nós temos o cuidado de checar 3, 4 vezes. Nós não trabalhamos com fake news, com boatos. Nem teria sentido colocar um assunto desse, de tão relevada importância para as famílias, apenas por colocar. Nós não fazemos isso. Mas também não somos responsáveis. Apenas democratizamos a informação. Se ela está indignada de entrar no canal, xingar todo mundo, inclusive até a minha família entrou no meio dessa, ela dirige a sua indignação para as pessoas que são responsáveis. Os deputados, senadores, parlamentares voltam começo de fevereiro do recesso escolar. Então, pode muito bem entrar em contato com eles através de e-mail e cobrar, porque já foi aprovado no Senado Federal, está na Câmara dos Deputados, ou cobrar do deputado estadual que ela o elegeu, entrando em contato com a Assembleia Legislativa do Estado e fazendo a cobrança. Entendemos a preocupação das pessoas, das mães, com relação aos filhos. Mas os xingamentos e as indignações no plural estão sendo direcionadas para a pessoa ou para o órgão errado. Existe o PL e existe o programa do Distrito Federal. É claro que para o Distrito Federal, apenas no Distrito Federal Brasília e as suas cidades satélites para o resto do país, depende ou da aprovação do PL 10.104 ou que o governador do Estado queira implantar este programa. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto